Para atender esses movimentos respiratórios, vou desenhar um ronzinho aqui. Nós temos o nosso cara, da natureza, a viver numa boa. Então temos que no processo da inspiração, inspiração é a entrada do ar, ele capta o oxigênio. No processo da inspiração ele capta o oxigênio e esse oxigênio vai entrar no organismo dele, certo? Então esse oxigênio vem de onde? Vem das plantas, vem do meio ambiente. As plantas, nesse caso as plantas, fornecem para ele o oxigênio. E em troca o que ele dá? Ele dá o dióxido de carbono no seu processo da inspiração. Por que ele precisa tanto do oxigênio? Os alimentos contêm energia necessária para as nossas atividades. Essa energia é obtida por meio de uma transformação química, conhecida por respiração celular. Precisa de oxigênio. Os alimentos que ele consome são queimados pelo oxigênio. Nesse caso, os alimentos podemos representar pela glicose aqui, C6H12O6. E mais esse oxigênio que ele capta no processo da inspiração. Da inspiração, desculpem. Ok? Então isso, essa é uma reação, é um composto orgânico, é uma reação de combustão. E essa combustão aqui é completa, sempre. Isso vai se formar dióxido de carbono, mais água, e liberta-se energia. Então é assim como os animais obtêm energia, a partir da sua respiração, certo? Durante a inspiração, há contração dos músculos intercostais e do diafragma. Isso significa que o ar está entrando. Aí o nosso diafragma levanta, para dar mais espaço para os pulmões. Pois os pulmões ficam cheios de ar. Há aumento do volume da caixa torácica também. Como eu já disse, os pulmões ficam grandes. Aí a caixa torácica também tem que aumentar. Por isso que os músculos intercostais não são tão fixos assim. E também há diminuição da pressão pulmonar. Durante a inspiração, há relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma. Já estamos já a relaxar, nesse caso, estamos a retirar o ar para fora. E também há diminuição do volume da caixa torácica. E aumento da pressão interpulmonar. Isso é como se... Nesse caso, a inspiração é o contrário da expiração. O que acontece na inspiração, vai acontecer de uma forma contrária na expiração. O que acontece na expiração é o contrário da caixa torácica. O que acontece na expiração é o contrário da caixa torácica. E aí